Então eu devia demais, entendeu? É muito foda isso aí, viu? Eu devia muito. É porque o estigma era, ah, o Silas é veaco, não paga ninguém. Mas eu dava tudo pra todo mundo. O veaco é aquele que não paga. Ele não paga porque não paga. Ele não paga porque ele luxa. Ele não paga porque ele é vaidoso. Bota um vinho de não sei quantos mil. Porque ele não vai pagar, não. Eu não pagava porque eu dava as coisas pro povo. Você tá entendendo? Tu tava num restaurante, se chegasse alguém, tu não sabia dizer não. Se você chegar num restaurante pra mim, tu que me conhece sabe, manda dar uma quentinha pra quem ele falou. Não é verdade, manda dar o almoço que eu tô almoçando pra ele. Todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe que a minha história é de tirar a minha camisa pra dar pros outros. Eu não tenho nada, eu tenho uma casa pra morar. Porque essa minha mulher, organizando, vão comprar uma casa. Mas eu morei de aluguer até um dia desse. O cara foi deputado três vezes. Então não tem sentido. Eu sou desorganizado financeiramente por isso. Mas eu sou feliz assim.